Bom dia pessoal do meu canal, hoje é sábado Estamos em janeiro Olha isso Estou filmando aquele pé De beijo Hoje está com as flores abertas Olha as coisas lindas, meu Deus Está bem grandão Está vendo? Isso Bastante flor Olha a lista Vizendo a linda Está vendo? E assim vamos terminando esse vídeo Pede beijo Rosa